Depois de passarmos pela Copa de 2006, a Copa de 2010, já gravamos 2022 também, vamos gravar 98, mas hoje estamos na Copa de 2018. Mais uma que o Hexa poderia vir, mas não veio, e a seleção brasileira parou nas quartas de final novamente, porém agora adiante para a grande seleção belga, que tinha ali, mano, um dos melhores, se não o melhor ataque da competição com jogadores de extrema categoria, principalmente os meias que armavam para o Lukaku descer o bambu. O Brasil sofreu nisso, vocês estão ligados, uma virada, uma vitória, aliás, por 2x1, não de virada, mas consolidando a classificação. Após eles fazerem 2x0, a gente ainda tentou diminuir, tentou uma pressão, mas de nada adiantou. Olha só como estava aí as quartas de final, Uruguai vs França, Brasil e Bélgica, Suécia contra Inglaterra e Rússia vs Croácia. Desce o pau no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho e vem comigo para a gente tentar o Hexa e não perder para a Bélgica, controlando hoje a seleção inteira. Vamos para o vídeo no PES 2019, que tinha aí a escalação da época. Aí estamos aí, senhoras e senhores, de olho na nossa seleção, dá uma ligada. Tinha alguns jogadores genéricos, né, o PES 2019 não tinha todos os direitos. Olha o Bentencourt, o nosso centroavante, tá de caô comigo, né. Valente ali também na ponta esquerda, o Coutinho aí era original, vamos escalar a seleção com os caras originais. Infelizmente o Neymar não estava licenciado. Prontinho, hein, manos. Montei a seleção brasileira botando só os jogadores que tinham licença. Lá no ataque está o Firmino, tem o Douglas Costa na esquerda, o William na direita, Coutinho armando, o Renato Augusto e Paulinho fazendo reforço, o Marcelo jogando muito na lateral esquerda, o Fagner na direita, a gente tem o Danilo também, mas com o mesmo overall. E na defesa, Marquinhos e Thiago Silva, a mesma da Copa de 2022. Vale ressaltar a grande qualidade que o PES 2019 tinha, né, velho? Lançado no final de setembro lá de 2018, após a Copa do Mundo, por isso tem os caras todos aqui. Mas olha só a qualidade gráfica, dá um banho no eFootball 2023, mas sem fazer força, velho. E o Valverde ali tem um cara, eu acho que é Valverde, mano, um reserva aqui genérico, valente, aliás. Ele tem 94 de over e ele sim era o Neymar, o que atuava na esquerda, mas vamos tentar aí só usar os caras normais, né, nada de usar ninguém genérico. E realmente era o Neymar, ó, camisa 10, valente, 94 de over. O Neymar chegou nessa Copa com o status de um super craque, mas acabou saindo dela vaiado, zoado pela galera, pelas simulações que ele fez na Copa, né. Deu vários e vários memes, foi ridículo aquela Copa pro Neymar. Se ele jogasse sério, o Brasil tinha sim muita força. Dá uma ligada como é bem feito o gramado. O gramado do PES 2019 é o melhor gramado aí dos últimos lançamentos, tanto de PES quanto de FIFA e Football. A gente sabe jogar, irmão. Aqui a jogabilidade, a gameplay era lisinha, levinha, melhor até que a do PES 2021, na minha opinião. Bola na área ali, o Brasil já chega. A Bélgica tinha De Bruyne, Hazard e o Lukaku lá na frente. É realmente a grande geração dos belgas e na idade boa deles, né. 2022 a galera já tava bem veterana. Bola pro William, bateu! Cortou, ah, um goleiraço! Ele pegou muito contra o Brasil na vida real, véi. Deu muita raiva dele. Aí o Lukaku já tocou pro Hazard e nossa, que bola, que golaço! Que golaço, Belga, véi. Eu tô falando. Seleção dos caras era a pelona de mais gol do Carrasco. Bola esticada no Douglas Costa. Tá marcando, então toma ali bola. Tapinha de leve. Olha o Douglas de novo, olhou pra área, meteu. Essa tira a defesa. Sobra nossa ainda, bota no chão, cara. Vai Coutinho, tenta o giro. Marcação em cima, rolou ela pro William. Bate bem, mas fraco. Nossa, domina Paulinho. Tem marcação, mas tem o Lateralá sozinho, ó. Se liga. Bola pro Fagner, não. Aí o William acompanha os caras sem o trozamento aí dos tempos de Corinthians. Fagner rolou pro William, dominou, bateu, cortou. Ah, de novo! Aí a gente tá achando espaço na defesa. Pegou bola o Brasil, o Douglas Costa tá passando, o Firmino já viu. Toma ali, passe na esquerda, invade a área, capricha. Rolou de biquinho. É no Marcelo, o Lateral devolve. Vamos, mano. Na pressão, tenta espaço. Alguém na área, pelo amor de Deus. Boa bola. Devolveu ela no Renato Augusto. Vem chumbo grosso, capricha. Tem espaço, manda. Ave Maria. Ave Maria. Muito espaço. Mas muito espaço na defesa belga. E o Renato Augusto me dá um chute xoxo desse. Ele já tá cansado, né? A gente vai ter que mexer no time. Ah, tá seta pra baixo, velho. Tá explicado. Vamos meter ali o Fernandinho, que também jogava muito. Já tava no City, né? Mas não tem dessa. Tem que, no mínimo, empatar esse jogo. A gente tá perdendo a Copa novamente pelos belgas. E acharam um espaço gigante ali pra acelerar a jogada. Marcelo. Marcelo só na bola. E só vamos, cara. Emenda esse contra-ataque. Douglas Costa. Vai carregando, vai carregando. Marcação tá vindo. Ele carrega mais. Os caras só tão marcando de longe. Aí sim, ó. A defesa da Bélgica falhava bastante. E a gente tem que aproveitar a bola pro Firmino. Ganhou, hein? Tocou. Aí no Coutinho já tem passagem do William. Que bolão no Marcelo, aliás. Cruzamento não passa. A gente tem outra grande chance. O Kako já chegou ali com uma cotovelada pra cima do Marcelo. Me parece. Tomou o primeiro amarelo. E é mesmo, ó. O Marcelo, ó. Se liga. Nossa. Já veio com o bração na cara aí do cabeludo do Fluminense. Bola adiantada. Tapinha de lado. Vamos chegar junto. Aí o Thiago Silva na área. Errou o passe. Voltou. É no Coutinho. Capricha Coutinho. Bate em cima. A bola não entra. Bélgica segura um a zero. Eu vou botar lá, ó. Um zagueiro. O Thiago Silva já tá na frente. Mas agora eu vou editar ele na frente. E vamos colocar o Neymar, né? Que tá com o nome de Valente. Não ia colocar o cara. Mas ele tá com o overall que tá pedindo, né, pai? Agora dá uma recuada na seta. Porque o zagueiro tem que ficar lá, pelo menos. Douglas Costa na área. O Neymar fake tá ali. E subiu. Travessão. Travessão. O Neymar, mano. O Neymar genérico. Primeiro lance dele. Olha o que o cara faz. Ai, mano. Sem muita pressa o Coutoades. Veja essa bola na frente. Marcelo ganhou do Lukaku no alto, hein? Mas aí, olha só. Quase deu ruim pra gente. Bota ela na frente com o Douglas Costa. Tem o Valente, que é o Neymar ali recebendo. Neymar vai. Falta nele. Assimulou, velho. Tá igual o Neymar, de verdade, na Copa de 2018. Aqui o Fernandinho ganha. Vamos, Brasa. Vamos. O Coutinho tá com ela. Dá pra chutar no gol. Mandou. Perdeu. Perdeu, mano. Volta no Brasa. Aí tem o Marcelo chegando. O Willian, aliás, caprichou. Bola desviada. Ah, a gente não faz não sei o motivo. Mas criamos inúmeras chances. Vai mais uma pro Brasil. Ganhou, velho. Vem bola. Vem na frente. Vem tabela. É o último lance. É tudo ou nada agora. Posição legal. Já passou o Fagner. Pode cruzar. Preferiu tocar de calcanhar. O Willian. Vamos, Willian. Pra dentro. Capricha. Bola pro Neymar. Voltou pro Willian. Não era o Neymar. Era o Camisa 20. Ele bateu firmino. Firmino. Empatamos, velho. Empatamos, velho. No último lance, molecada. Bota lá dentro. Firmino. A gente se demandou ali pro ataque. Falou. É tudo ou nada, pai. É tudo ou nada. Bola vai chorando. Chorando. Aí o Firmino domina a erra. O Willian toca pra ele de novo. Passe chute de primeira. Mano. A gente tava perdendo de novo a Copa. Mas agora vamos forçar a prorrogação. Porque era o último lance. E vamos seguir com o time no talo. Ataque com quatro atacantes. Verdade que a Bélgica fez um a zero, né? Mas depois só deu o Brasil. A gente tá com oito finalizações contra apenas a única do gol deles. Vai aí pro segundo tempo. Aliás, pro primeiro da prorroga. Mas só que tem que ter tranquilidade, né? A gente tá com o time bem cansado e tá com o time muito ofensivo. Bélgica pode aproveitar e ir pra um contra-ataque mortal. Como eles fizeram naquele jogo da vida real, né? Contra-ataque lá com o Lukaku e o De Bruyne. Olha a batida. Cortou a pegando. Tua, Fagnão. Dominou, tocou. Olha o Willian. Invadiu a área. Tocou pro Coutinho. Do Coutinho pro chute de primeira. Firmino de novo. Volta lá dentro. Ele vira, vira, virou pro Brasil, mano. Roberto Firmino. A gente usou ali o Neymar genérico. Mas é porque a gente tava precisando. Mas sempre vamos iniciar o jogo com o time, com os jogadores lá. Todos certinhos. Ninguém de genérico. E agora a gente tem que recuar o time. Mexer ali na defesa. A Bélgica tá tentando mais um ataque. Vem cruzamento pro Lukaku. Tocou pra trás. De Bruyne defendeu. É, o Júlio César, o Alisson, aliás. O Júlio César só foi até 2014. Salvou a gente. O juizão vai deixar mais uma cobrança, hein. De Bruyne curtindo o Lukaku. Aí, jogada ensaiada, velho. Travado. Na boa, na boa. Primeiro tempo da prorroga. A gente tá em vantagem. Vou sacar o Firmino agora pra gente recompor essa defesa, né. Vamos meter o Miranda ali. E agora voltar com os dois zagueiros. E a Bélgica se lança no ataque. Aqui já tem a primeira bola tocada ali. Calcanhazinho pra trás. Complicou nossa vida. Tentou o giro. Lukaku. Alisson. Pegou no ângulo essa bola, mano. Só dá a Bélgica depois do nosso gol na prorrogação. Vem mais uma. Olha o Carrasco. Parou no Alisson de novo. E vamos recompor, né. Mas só que a gente tá errando toda essa ida de bola. Tá devolvendo pros belgas. Aí o Hazard tocou. De Bruyne sozinho. Alisson. Alisson. Segura, segura. A pressão da melhor geração belga da história. Vamos tentar uma bola curta. A gente volta com dois pra marcar. Vamos meter esse cara aqui na área também. Bate, rebate. Vai acabar, velho. Toma essa. Ih, deu de graça. Deu presentinho daquele jeitinho gostosinho. Vem valente. Vamos lá, Neymar. Acelera. Acabou. Acabou. Eliminamos os belgas pelo mesmo placar da vida real. Só que a favor pra gente, né. 2x1. Vamos pra semifinais. E ó, deu a lógica ali, né. A França na vida real eliminou realmente o Uruguai. Então temos Brasil e França. A Inglaterra também eliminou a Suécia. E a Croácia e a Rússia. Então tá tudo normal, né. Exceto o nosso jogo. O restante deu a lógica. Vamos encarar então os franceses. E a Inglaterra pega a Croácia. Ó, detalhe que a seleção francesa, mano, tinha o Mbappé no banco, né. Eles não botaram ele aí de titular no início. Tão com o Griezmann e o Fekir. Se bora, hein. Franceses ali que conquistaram aquela Copa de 2018 com o Mbappé fazendo gol na final. Hoje vai ser diferente. A gente vai tirar eles dessa decisão. Já vem, ó. Olha o Griezmann. Recebeu sozinho. Chegou. Travou. Vamos, Brasa. Tira de qualquer maneira. E bate, rebate. O Paulinho atrapalhou o Thiago Silva, né. Marcelo. Vamos lá. Contra o ataque bota o Coutinho pra correr. Mas não tem ninguém. Todo mundo ali chegando agora. Bola pro Douglas Costa. Vamos limpar. Tem o Coutinho. Devolve nele. Lança, lança. Isso. Nossa senhora. Vai chegar. Chegou, véi. Que bolão do Coutinho. Olha a batida ali. Vai de novo o Renato Augusto dominando. O Brasil tá dominando as ações agora. Bola com o Fagner. Quem encosta na direita apareceu. Paulinho puxou. Mas vamos tocar é no Renato. Renato Augusto tabelinha. Coutinho. Coutinho. Bola pro William. Chute do nosso time era fraco, mano. Não tem cara pra finalizar com força. E olha o contrário. Tá aqui brasileiro armando, hein. Tá passando o William. Dominou. Já viu o Fagner. Ele faz o corredor na direita aqui. Ele vai pra frente, né, mano. Diferente na Copa. Fagner. Espera a passagem boa no William. Quem aparece mais atrás. O Renato Augusto pode chutar. Marcação apertou. Ele tentou uma bola ali. William chamou no 1-2 com o Coutinho. Jogada fluiu. Bebê. Vem cruzamento na área. Golaço. Golaço aço. Temos um artilheiro, né. E se mata a mata da Copa. É o terceiro do Brasil. É o terceiro do Firmino. Dois nas quartas de final. Um agora na semi. Boa jogada de tabela, né. William, Coutinho. Coutinho, William. William. Firmino. Gol de centroavante. E olha quem entra. Olha quem vem para os franceses. William, Mbappé está na parada. A França agora vem para o tudo ou nada. A gente vai deixar a seta neutra para armar os contra-ataques. Mas tem que ficar ligado nesse. O cracaço, né. A jovem revelação da Copa. O Mbappé com 18 anos. Com, se eu não me engano, 19. 19 anos. Deu de graça, hein. Erraram o passe. Vamos para o contra-ataque. Enfiada de bola nas costas da defesa para o William. Matou ela na caixa. Deixou no chão. Aí tem cheirinho de 2x0. O brasileiro tocamos. Tocamos para trás, velho. Tinha que chegar alguém ali para finalizar. Só vem. Boa bola. Aí o domínio. Tem passagem. Tem fag. E não dá massa. Acelerou. Ligou o modo turbo. Olhou para a área. Enfiada de bola para o Firmino. Quase o segundo gol. Que bola enfiada ali, velho. Perdeu na velocidade. Vacilou. Vai sair no mano a mano. Ô, golaço. Golaço da França. Eles empatam, mano. Camisa 18 ali. O Fekir. Que falha a gente deu ali para o contra-ataque deles, mano. A gente em vantagem em tomar uma bola de lançamento. Está lembrando o Brasil em 2022, né. E vem mais uma de lançamento. Mais uma falha. Antony Gris, mano. Ai, mano. Se botar mais uns três replays, essa bola entra. Douglas Costa está no gás. Está morto. Vamos colocar o Neymar genérico, que é o valente. E o Ben Tenkur lá de centroavante, velho. Não vou colocar não. Mas eu vou deixar ele improvisado ali no lugar do William. Que é o que dá para fazer. Deixa ele como segundo atacante. E a gente reforça os caras. E no meio campo temos o Tyson, aliás. Vamos botar ele e tirar o Renato Augusto cansado também para colocar o Fernandinho. Ah, não tem, né. Aqui na época eram só três alterações mesmo. Na prorroga eu acho que ganha mais uma. Domina. Tyson, calcanhar. Paulinho devolve para ele. Quem vem passando. Dois minutos já cresce. Olha o William. Olha a bola linda para ele. Tirou a defesa francesa. Vamos para mais uma prorrogação. Está de caô comigo, mano. Não é possível. Ou vai deixar mais esse ataque. Vai, Brasil. Tenta tomar. Não toma. Prorrogação de novo, rapaziada. Olha o Griezmann disputando com o Marquinhos. Melhor para o zagueirão brasileiro. A gente começou a tomar conta do jogo de novo. Enfiada de bola para o Firmino. Manda andar. Chegou antes. Vem na cobrança ali. O Mbappé já encosta. A gente vem de marcação nele. Cruzamento. Oh, meu Deus do céu. Passou por todo mundo. O Alisson salvou. Era um Pogba. Agora vamos ter uma bola, hein, velho. E vamos tentar com o Fagner. Reta final, mano. Finalzinho da prorrogação. Brasil vem para o ataque. A França já deu espaço ali, ó. Só tocar. Botou no Neymar. Vamos, Ney. Vamos, Ney. Capricha, Neymar. Parou. Não manda andar. A gente fez tudo certinho, velho. A gente fez tudo certinho com o Neymar. Era o que dava. Era virar ali e bater. O manda andar. Salvou a bola do jogo. Vamos, então, para os pênaltis. O Neymar é o primeiro a cobrar, né. Tinha, desde a época ali, era um grande cobrador. Vamos botar ali o Paulinho em segundo. E esse é o nosso time, cara. Griezmann e Fekir são os melhores dos franceses. Quem começa é o Anthony Griezmann. É hora da gente pegar com o Alisson, hein. Eu acho que... Ah, vamos ver onde ele vai olhar, velho. Está olhando muito no canto esquerdo. Vamos, Alisson! Pegamos! Pegamos, velho! A primeira ali. Olha o gráfico. Olha a qualidade gráfica. O Anthony Griezmann perfeito. Aí o Neymar, genérico, que não tinha licença aqui, mas tinha lá no Barcelona, né. No PSG, onde ele jogava. Vamos, Valente. Capricha. Vai! Valente Neymar com a número 10! Recuei, velho. Recuei essa bola para o goleiro. Manda andar. Pegou. Está tudo igual ninguém fez. Segundo pênalti é o Fekir. Vai, 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 vai. Pegamos! Pegamos! Pegamos duas! Alisson monstros os pênaltis. Agora é o Paulinho. Para botar o Brasil na frente. Vamos lá, Paulinho. Solta bomba no meio. Está achando o quê? Aquela cobrança de segurança para dar tranquilidade. Aí, Kylian, Mbappé! Ah, a gente está acertando todos os cantos. Mas o Mbappé bate muito bem pênalti, né. Faz para a França. Agora é ele. Roberto Firmino, artilheiro. Nossa senhora. Eu juro que eu puxei para o canto, mas puxei muito pouco, cara. A bola foi praticamente no meio. A França empata. Vamos, Alisson. Pega mais um, Alisson. Alisson, velho. Pegou três. Pegou três e o Tyson tem a bola para fazer o segundo brasileiro. Que isso, pai. Que cobrança. E agora é o seguinte. Pegou do Pogba. Acabou. A gente está na final da Copa. É contigo, Alisson. Que gráfico, mano. Eu não canso de falar. Melhor gráfico. Até melhor que o PES 2021, dependendo dos caras ali. Ah, mano. Foi gol. A gente defendeu, velho. Ah, que roubão. A gente defendeu, mas ele espalmou para dentro. Eu nunca vi isso em uma disputa de pênaltis de qualquer PES, cara. Vamos lá com o Renato Augusto. Para fazer e botar o Brasil na final. No meio do gol. E também está a decisão. Alisson, o herói, velho. Pegou vários e vários pênaltis. E esse último ali foi meio estranho. Mas ele quase pegou também. Se liga, hein. Deu diferente agora. Porque a final real foi França versus Croácia. Na verdade, aqui eles vão disputar o terceiro lugar. E a gente vai para a decisão contra a Inglaterra. Que bateu os croatas na prorrogação por 2 a 0. Final da Copa de 2018. Então, vamos jogando de azul contra a Inglaterra. Aqui está de vermelho. Camisa linda dos ingleses, hein, mano. O Brasil também era top. O Brasil vem de novo, hein. Só dá a brasa no início do jogo. Firmino, tabelou, pediu. Ah, não passa a bola do Willian. Já ganhamos. Douglas Costa, bola aí tocada. Willian para o Coutinho. Defendeu, defendeu o pique forte. Na verdade, o início do lance lá era o Marcelo e não o Willian. Cabelo dos caras são iguais, né, mano. Confunde bastante. Contra-ataque o Marcelo vem acompanhando. Mas a Inglaterra chega no perigo. Vai para bater Harry Kane. Harry Kane. Ele é danadinho, ele é danadinho. Gol da Inglaterra. Sai em desvantagem na final. Não é nada, nada bom, né. Já vamos meter o time total no ataque para tentar pressão. Eu estou arriscando para cacete, eu sei. Mas, ó. Aí, de novo. Perdeu e bugou, né. O Marquinhos voltou para trás. O Willian. Alisson. Marcelo que estava ali. O Alisson, cara. Salvou, mano. O Harry Kane tentou o drible. Que chance a Inglaterra teve de fazer 2x0. O Brasil cansa demais, né. Vamos mexer de novo. Vou tirar o Willian, botar o Bento em curra ali para quebrar um galho nessa ponta direita. Vou deixar ainda o Firmino, né. Está bem. Vou tirar o Douglas Costa e colocar aí o Neymar. Neymar genérico. Enfiada de bola para o Harry Kane. Já tentou. O Marquinhos tirou mal, velho. O chance. Lançamento, hein. Marcelo de novo na marcação. Marcelo não está aguentando correr, mano. O Harry Kane está muito mais veloz que ele. Cara, em boa trave. Tem bola, Firmino. Tocou. Já tem passagem ali. Que bolão, que bolão para fazer. E dá um gol para a gente. Véio. O Pico Forte chegou no abafo. Salvou a Inglaterra. O Brasil vem de novo. Ah, passou. O Bento em curra. Que isso, mano. É o Gabriel Jesus, se eu não me engano, né. O Camisa 9. É o genérico Gabriel Jesus. Ele teve a chance de ouro ali. Mas o Brasil segue. Segue na pressão. Segue acreditando. Vamos de tabela. Já passa. Toma ali. Bola na frente. Capricha agora na cara do gol. Travado voltou. Tyson bate. Explode na zaga. Vem Brasil. Vem Coutinho. Tomou. Rolou para fazer. Firmino. Firmino de novo no final do jogo. Foi assim nas quartas de final. Está sendo assim na decisão da Copa do Mundo. Para premiar a seleção que não se acovarda. Que vai toda para o ataque. Inglaterra perdeu inúmeras chances de ouro, cara. Bola na trave. Defesas do Alisson e tudo mais. A gente carimba. A gente segue aí só com o zagueiro. Porque não temos mais alteração para fazer. Vamos para a prorrogação desse jeito. Ou quem sabe ainda tem mais jogo. Ah, olha essa bola ali enfiada, mano. Vamos chegar. Deu quase um pênalti o Fagner. Bola na área. Cruzamento. Passa por todo mundo. É lateral para o Brasil. Vai acabar o jogo. Vamos tentar disparar ela lá na frente para tentar mais um ataque. Não tem tempo. Fim de papo, cara. Prorrogação de novo. Como eu falei, a gente não tem mais alteração na prorroga. Não se ganha nessa época. Não tinha essa regra. E a gente vai aí com quatro atacantes. O lado positivo é que a gente vai martelar os caras para não tentar a bola deles. Vamos lá. Toma Tyson. Carimba. Bola para trás. Isso. Vai tocando. Vai botando os caras na roda do Bobinho. Paulinho. Toca. Aí o Coutinho já limpou. Tocou para o Firmino. Sobrou o Coutinho. Felipe Coutinho. O Brasil vira na prorrogação. A Inglaterra se acovardou nesses momentos. Os caras estão tentando só a bola de contra-ataque. Olha o tanto. Está todo mundo ali dentro da grande área. Bola respingou. Sobrou. O Coutinho não perdoa. A gente vai ficando com o Hexa. E já toma mais uma saída errada da Inglaterra. Vai acabar. Acabou ela. Big Fort salvou. A gente meteu de cavadinha. O goleiro inglês foi monstro. Mais uma. Sobrou. Coutinho. Bate. É escanteio, irmão. É bola para o Brasil. Vamos matar esse jogo. Na bola o Neymar. Olhou para a área. Levantou Tyson. Sobrou para o Marcelo. Bota no chão. Tranquilo. Opções, opções. Apareceu ali o Tyson. Segura de novo. Devolve no Marcelo. Olha o espaço. Olha o espaço que eles deram. Bola para trás. Capricha Paulinho. Big Fort de novo. O Brasil já ganha a primeira. Lançamento era para o Firmina. Eu forcei, né? É para a gente ter posse de bola, cara. Para não deixar a Inglaterra fazer isso. Chegar no veneno. Marcelo e Harry Kane. Bola alta ali. Não tem como o Marcelo ganhar. Mas o Brasil deu sorte. Sobrou com a gente. Vamos lá. Passou. É o Gabriel Jesus. Ah, Gabriel fake, mano. Voltou ela. Fagner. Já olha de três dedos para o Firmino. Tentou o giro. Sobrou para o Tyson. Acabou. O Exa. O Exa é do Brasil, meu irmão. Tyson faz o terceiro. Vamos lá que ele vai apitar. Vamos lá que vai ser o fim de papo. Vamos, Juizão. Acabou. Deu o Brasil. Três prorrogações. Uma foi dos pênaltis contra a França. E a gente consegue um milagre, mano. Empatar os jogos ali das quartas de final e da decisão no finalzinho. Prorrogando, né? O jogo e vencendo na prorrogação. E aí, Atassa, velho. Não é original, né? Da Copa do Mundo. Porque a gente estava jogando na Copa Konami. Criamos aí tudo para já começar nas oitadas, nas quartas de final. Deu brasa. Onze finalizações contra três. Mais do que merecido. A gente jogou pra cacete. E quem ficou com o terceiro lugar foi a Croácia. Incríveis. 4x0 para cima do time do Mbappé, né? Tamo junto. E até a próxima. Confira os outros vídeos. Tem Copa 2006. Tem 2010. A gente já gravou 2022. Vamos gravar também. 298. Tudo que tiver aí a gente está gravando. Tamo junto.